A Caixa vai investir mais de 55 milhões de reais em 2017 em projetos culturais. Estamos aqui com o gerente executivo da Caixa, Marcos Kimura, que vai contar pra gente o resultado dessa seleção, os estados que foram contemplados, né Marcos? Então, esse ano a gente está divulgando aí, como você já falou, tem uma verba bastante expressiva para projetos culturais. Só na área de ocupação, que nós temos sete espaços físicos da Caixa Cultural, a gente tem Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador. Então, são cidades que já têm o nosso espaço, o equipamento cultural, e dentro desse equipamento a gente tem a nossa programação cultural, que abrange desde artes visuais, mostras de cinema, teatro, música, dança, que compõem toda a programação anual desses espaços. E só nesses espaços são investimentos de mais de 48 milhões de projetos que estão sendo patrocinados. Quanto aos programas de apoio a festivais de teatro e dança, nós temos aí 3 milhões e meio aplicados, são 18 estados contemplados, são 18 estados que vão estar com festivais patrocinados pela Caixa. Programa de patrimônio, de apoio ao patrimônio cultural brasileiro, vai abranger aí 8 estados brasileiros, são 8 museus, instituições museológicas, que estarão sendo contemplados com um valor de até, no valor global, de 3 milhões de reais. Então, tudo isso é o programa, compõe o programa da Caixa para este ano de 2017. Até o final do mês, a gente vai estar divulgando o resultado dos artistas que foram selecionados para a segunda edição da Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas. Então, aguarde essa novidade aí para o final do mês. Acompanhe toda a nossa programação no Facebook, no site da Caixa, programasculturaiscaixa.com.br, ou também junto na caixacultural.com.br, e também no nosso aplicativo.